As Nações Unidas anunciaram esta semana que uma operação de resgate de migrantes no Mediterrâneo pode ter violado a lei internacional. Uma embarcação italiana teria resgatado mais de uma centena de migrantes que alegadamente se encontravam em águas internacionais, devolvendo-os à Líbia, país de onde haviam partido. Caso se confirme que a operação decorreu em águas internacionais, a embarcação italiana pode ter violado a lei internacional que determina que pessoas resgatadas no mar não devem ser desembarcadas em locais onde as suas vidas possam estar em perigo. A Líbia não é considerada como um país seguro.